Este dia 22 de março é um marco para todas as pessoas aqui do bairro Capitão Pedro Sampaio. Isso porque hoje acontece a reinauguração do Colégio Melvin Jones. Este colégio foi muito importante na vida de muitos cidadãos aqui do bairro e agora recebe uma infraestrutura completamente nova e preparada para garantir a educação da mais alta qualidade aqui para os residentes do município de Canindé. No mais, os seus conferem agora a cobertura completa da reinauguração do Colégio Melvin Jones. Um momento de muita alegria, de concretização de um sonho, de uma luta feita por todos que compõem essa escola, comunidade. Hoje estamos entregando aqui uma escola toda reformada, modernizada, com salas de aulas climatizadas, com espaço para refeitório que antes não tinha, com banheiros adequados para a oferta do tempo integral. É uma alegria, uma satisfação fazer parte de um governo, de uma gestão, de uma prefeita que pensa em política de educação a longo prazo, que investe na infraestrutura escolar, que investe na melhoria dos prédios, que investe na logística dessa estrutura. Nós temos transportes de qualidade, nós temos merenda de qualidade, em breve teremos autonomia hídrica nessas escolas, ou seja, escolas com água e autonomia dessa água. Então é um momento de muita satisfação, de muita alegria estarmos aqui no bairro da Cannes. Retornaremos na quinta-feira de novo ao bairro Cannes para entregar outro equipamento de educação infantil também reformado. É só gratidão e agradecer à comunidade canideense que acreditou nessa gestão e escolheu democraticamente para que a gente desse continuidade aos trabalhos. É, foi cuchado com recursos do município, através do VAT e recursos do Fundeb. É uma alegria estar aqui hoje no bairro da Cannes, inaugurando aqui a reforma desta escola, uma escola que não tinha cara de escola e hoje, de fato, a gente sai daqui muito feliz, com a escola toda embelezada, com uma nova estrutura, com salas climatizadas, e a gente fica muito feliz em ver o avanço dessa gestão, principalmente priorizando a educação, porque o recurso aplicado na educação não é despesa, é investimento, porque tem um retorno muito grande, porque é através da educação que nós vamos estar formando cidadãos e cidadãs canideenses. E na minha fala, no discurso da reforma, a gente frisava que a gestão não estava priorizando só a educação básica, infantil e fundamental, que é de ter a responsabilidade do município. Mas, além disso, a parceria com o ensino médio, com as escolas estaduais, de estar cedendo servidores, grandes gestores que estão aí à frente das escolas estaduais, e também universitário. Essa gestão que vai estar transformando a nossa cidade de Cannindé numa cidade universitária. Hoje nós já temos o ISVE de Cannindé, o campus IFCE, que há anos já tem, e a gestão sempre em parceria, na questão de várias parcerias para a funcionalidade dessa unidade universitária. E a Faculdade de Medicina, por mais que seja uma faculdade particular, mas tem uma grande parceria do município, onde, de cada turma, nós temos 10 alunos que são filhos de Cannindé, que estão lá estudando de graça, graças a uma parceria com o governo municipal e o MEC. E, além disso, a UESC já é uma realidade. E isso graças à articulação nossa, da nossa prefeita, da nossa liderança a nível de Estado, tanto do governador Caminho de Santana, como do deputado Guimarães, a UESC já é uma realidade onde nós vamos estar recebendo um dos maiores campos universitários em Cannindé. Então, tenho certeza que, logo, logo, nós vamos estar Cannindé se tornando uma cidade universitária. A educação, ela começa nos bancos escolares, e o resto, é o complemento, são as famílias. A gente trabalha integrada, por isso, essa emoção de ver uma criança chorando, de ver um pai que está na terceira geração também chorando, se emocionando, porque passou por essa escola, viu que é uma coisa muito diferente na nossa gestão, porque nós estamos valorizando as famílias, ampliando as escolas, colocando materiais novos nas escolas, reformando e construindo. E até o final do meu mandato, eu vou deixar a educação, se Deus quiser, de Cannindé independente, e se Deus quiser, com todas as escolas climatizadas, todas as escolas reformadas, todas as escolas, não só da sede, mas de todos os distritos também, onde lá no Estagino, nós vamos construir uma padrão MEC e lá no Salitre também. Estou construindo um SEI, vou iniciar agora um SEI, ali atrás da prefeitura, ao lado da prefeitura, no valor de quase 2 milhões, para dar oportunidade também, ser de tempo integral, para as mães que queiram trabalhar, deixar seus filhos lá também. Então, isso é inteligência, isso é planejamento, isso é trabalhar com um secretário que você confia, que você acredita e que você realmente tem uma parceria com o povo, com as famílias. E além dessa parceria, tem com o Legislativo, com essa mulher guerreira, a Carlinda, que vem conduzindo o Legislativo numa paz muito grande. Cannindé precisava desses tempos, Cannindé precisava avançar, Cannindé é uma cidade vista como uma das cidades mais conhecidas do mundo, mas era uma cidade que era de muito atraso. Então, daqui para frente, se Deus quiser, nós vamos fazer de tudo para que esse projeto dure por muitas gerações de harmonia, de amor, de tranquilidade, porque só assim vem os bônus para todas as famílias canindéenses. E a senhora já anunciou uma escola maior aqui para o bairro? Sim, aqui é a escola Melvinha, eu gosto sempre carinhosamente de dizer, ela será uma creche aqui, porque está muito grande, tem filas esperando. Eu vou começar a fazer o projeto, vou começar a ver o terreno, e no próximo ano, faço o projeto esse ano, e no próximo ano eu já inicio uma escola grande, provavelmente até padrão-mec aqui nessa escola, porque merece. Prefeita, esses investimentos na educação, a longo prazo, podem trazer bons resultados para o município de Cannindé? Olha, ele já está trazendo, porque quando eu pensei em reformar as escolas, quando eu pensei numa merenda de qualidade, quando eu pensei numa rota de ônibus e tirar do pau de arara, eu pensei grande, porque trouxe para Cannindé a universidade, que é a faculdade de medicina, onde eu pensei também que o filho dava direito, o filho do pobre, estudar ali dentro da faculdade de medicina, e o município pagar, tem os critérios, conseguimos, e hoje a gente já tem 10 alunos na faculdade de medicina. Os alunos daqui para frente, eles estudarão em Cannindé, e ficarão também na universidade, por quê? Porque nós já estamos com tudo pronto, eu, o governador Camilo Santana, e toda a nossa equipe para a construção da UES. Só falta da ordem de serviço. Mas até o final do nosso mandato, nós vamos entregar o maior polo do Ceará, que é a UES aqui para Cannindé. Um momento muito emocionante, estive participando nesses últimos meses de várias reinaugurações e inaugurações, e hoje estou aqui na escola Melvin Jones, hoje aqui é um sentimento diferente, é um sentimento de gratidão, de agradecimento à prefeita Rosário Chimenez, eu que sou servidora dessa escola, professora efetiva do município, e também funcionária dessa escola, e acompanhei todo esse processo de dificuldade, uma escola muito ruim estruturalmente, e a gente vê hoje a forma que está praticamente toda reformada aqui, eu não vejo nem como uma reforma, mas como uma construção, porque aqui ficaram poucas paredes, tudo foi reformado. Então, é por isso que eu me sinto feliz em fazer parte dessa gestão. A prefeita Rosário, ela trouxe para Cannindé, além de algo importantíssimo demais, que foi a união entre as entidades, a união entre os povos políticos, ela está trazendo os avanços, os avanços principalmente na educação, está elevando o nome do nosso município ao estado do Ceará, em todos os locais, hoje Cannindé é visto como município de crescimento, e de desenvolvimento. E é dessa forma que nós estamos junto com a prefeita, para que Cannindé continue avançando nesses bons projetos, e eu estarei sempre junto, participando e ajudando o parlamento, a Câmara Municipal está junto nesse sentido, de parceria para o desenvolvimento da nossa terra, do nosso município. Parabéns a todos aqui dessa escola, o núcleo gestor, professores, pais, que acreditaram que isso aqui iria acontecer. Então, é só mesmo agradecer a prefeita Rosário, o secretário Clédeon, que não mede esforços para executar todos os projetos que são colocados em sua mesa, junto com a prefeita Rosário. Muito obrigada a todos vocês, a imprensa e a comunidade Cannindéense. Então, foi um momento muito emocionante, de fato, era há muito tempo aguardado, esta reforma e esta reinauguração da Escola Melvin Jones. Escola essa que marcou gerações e, consequentemente, agora, com esta nova estrutura muito melhor, vai, com certeza, marcar cada vez mais gerações futuras. Diretamente aqui, da Escola Municipal Melvin Jones, eu sou João Lucas, para o E-Notície.